Ainda gosto de você Mas não dá Não consigo te esquecer Não paro de pensar Quando você chega vira minha cabeça E aos poucos sua voz vai me tirando do chão Por um segundo eu chego até eu ter a certeza De que me ama mas depois eu vejo que não Você diz pra mim O que eu quero ouvir mas não é de coração Eu digo sai Mas meu coração vai atrás Me pede por favor não vai Ai meu Deus que confusão Eu digo sai Mas meu coração vai atrás Me pede por favor não vai Eu não sei viver na solidão Por isso eu estou em suas mãos Banda tornado Quando você chega vira minha cabeça E aos poucos sua voz vai me tirando do chão Por um segundo eu chego até eu ter a certeza De que me ama mas depois eu vejo que não Você diz pra mim Você diz pra mim O que eu quero ouvir mas não é de coração Eu digo sai Mas meu coração vai atrás Me pede por favor não vai Ai meu Deus que confusão Eu digo sai Mas meu coração vai atrás Me pede por favor não vai Eu não sei viver na solidão Por isso eu estou em suas mãos